Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que o nosso programa se destina àquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área psicológica, emocional, quanto na área espiritual. Portanto, para você participar conosco, se você tem alguma dessas dificuldades ou conhece alguém que tem e quer conversar um pouco conosco sobre esses assuntos, Basta você nos telefonar, 3386-1400, é o nosso número do telefone fixo, e o nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. 984-86-7633. E já estamos ao vivo pelo Facebook, você pode participar conosco. Além do Facebook, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, enfim, no Twitter, estamos em todas as redes sociais. Você pode participar conosco. As pessoas que fazem perguntas pelo WhatsApp, aliás, pelo Facebook, nem sempre nós temos condições de responder a todos. Mas os que não têm condição, eu respondo depois também pelo computador, via Facebook, eu respondo a cada um de vocês. Nós sempre temos conosco um convidado, quem está no Facebook já viu, a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Silvana Durant, que no mês passado ela devia estar conosco aqui, não conseguiu, por causa da chuva, uma série de dificuldades, ela não conseguiu chegar. Então ela hoje veio trazer o tema que ela abordaria no mês passado, que são as doenças autoimunes e a psicossomática. Então, até botei isso no meu Facebook, hoje de manhã, aqui no Mulher Brasileira, também convidei as pessoas a ouvirem, porque de manhã nós falamos sobre resiliência, a capacidade que temos de voltar ao estado normal depois de alguma dificuldade. E hoje a Silvana, então, vai conversar um pouco conosco sobre esse tema. naturalmente que a sua questão não precisa estar ligada ao tema, obviamente. A sua questão pode ser uma questão qualquer, desde que seja dentro dos aspectos emocionais ou espirituais, e que esteja causando algum tipo de mal-estar, de desconforto para você. Ligue para a gente, converse conosco, nós estamos aqui para dividir com você. E convidamos aos nossos inúmeros amigos, que já estão no Facebook conosco, para compartilhar, para dividir, para convidar os amigos, para que divulguemos esses ensinamentos para o maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vamos começar, então, o nosso bate-papo com a Silvana, sobre doenças autoimunes e psicossomática. Vamos lá, Silvana, o que é que você trouxe para a gente sobre esse tema? Bom, eu comecei a pesquisar, porque eu tinha uma ideia de quais eram essas doenças, e eu fiquei assombrada que tem catalogado em torno de 80 a 100 doenças autoimunes. Autoimunes. Eu não fazia ideia de que era tanta coisa assim. E o que é a doença autoimune? É quando o nosso sistema de defesa, as nossas células de defesa, elas vão, elas têm um programa equivocado, um programa distorcido, a função delas está distorcida e elas atacam uma célula sadia do organismo, seja qual for, seja neurônio, célula hepática, célula de tecido epitelial, melanócito. Então, os pesquisadores, eles não sabem como isso acontece, não tem nenhum tipo de prova, uma causa visível do porquê uma célula de defesa, um soldado, uma célula soldada, soldado, vai atacar algo sadio, algo bom. Eles não têm nenhuma ideia de como isso acontece. Como nós sabemos que o corpo, ele é um representante de algo maior, de uma inteligência que nós somos, de uma forma de pensar, o corpo é um representante e ele, nós transferimos para esse corpo o nosso mundo mental, nosso mundo emocional, nosso mundo espiritual. Então, nós, espíritas, eu ou espiritualistas, sabemos que essa causa não necessariamente é puramente orgânica. Tem um algo mais por trás, tem, vamos dizer assim, um inconsciente que está direcionando, está canalizando para essa materialização de algo que não foi resolvido, algo que está preso, contido no corpo. O corpo tem uma linguagem própria e cabe a cada um de nós ouvir o que esse corpo precisa e está querendo dizer. Só que a nossa vida corriqueira, o dia a dia, ele não favorece isso. Quanto mais pensamentos a gente tem, preenchendo a cabeça, ocupando os pensamentos ocupando a mente, menos a gente vai ter condições de ouvir o que vem de dentro do nosso ser, ouvir a nossa essência, ouvir as intuições, ouvir a fala do nosso corpo, seja com insights, imagens, sinais. Dores, né? Então, o que essa dor está querendo mostrar para mim? O que a taquicardia está querendo me dizer? O que a dor na cervical, o peso nos ombros, está querendo me mostrar? Essa leitura do corpo é que nós precisamos passar a fazer, porque ele está querendo nos mostrar algo e até prevenir problemas maiores futuros. Então, essa falha na divisão funcional, na função dessa célula soldado, ela praticamente não tem porquê, mas nós sabemos que lá no espírito, lá nas heranças do passado ou nas questões, nas emoções reprimidas e mal resolvidas, a gente pode estar transferindo para o corpo uma série de coisas. Então, aqui eu separei, eu vou citar nove, apenas nove doenças, as mais comuns, que tem todo um aparato psicológico por trás, vocês vão ver, e se cada um começar a perceber quem tem elas, se cada um começar a perceber, vai ver que pelo menos um pouquinho vai estar parecido. Eu acho só importante frisar que não é uma questão de generalização. Essa contraparte psicológica que eu vou citar de cada uma, pode ter as suas exceções, não significa que todo mundo tem que ser assim do mesmo jeito. Num processo de autoconhecimento, a gente pode encontrar variações. Então, vamos falar um pouquinho sobre artrite reumatoide. E é uma doença autoimune, né? Isso. É quando acontece uma inflamação crônica das articulações, de algumas articulações ou todas. O sistema imunológico ataca seus próprios tecidos. Em casos graves, ataca até órgãos internos e afeta o revestimento das articulações. E aí fica inchado, pode até causar erosão do osso. O que pode estar por trás? Veja a fala. O que pode estar por trás desse sintoma? Dessa inflamação. Toda inflamação significa uma carga grande de energia. Uma energia quente, geralmente, mostra que ali tem uma contenção de raiva. Todas as aizites, generalizando agora, mostram uma contenção de raiva. Por quê? A raiva é uma energia expansiva. A primeira forma que você vai canalizar uma raiva, escoar, é com movimentos. É expansão. O corpo precisa ter essa demonstração de energia através da ação. Quando a gente não consegue fazer isso e reprime, aí vai reter toda uma energia nas articulações. Então, as pessoas costumam ter o perfil de uma necessidade de controle. Pode ter também culpas conscientes e inconscientes e, por isso, uma autopunição. Então, olha o que a gente já está começando a perceber. A questão da célula que contra-ataca a célula sadia e começa uma inflamação, por que a célula vai me contra-atacar? Agora, se eu tenho um perfil de autopunição, de me punir, eu posso estar me punindo através da dor. Não significa que todos tenham esse quadro, mas muitas das vezes é isso que a gente encontra. Então, geralmente são pessoas que precisam controlar. Então, a auto-observação é fazer com que, se a pessoa se perceber assim, trabalhar o desapego. Desapego de ideias, desapego de pessoas, desapego de que aconteça aquilo que deseja, aquilo que se quer. A doença celíaca é quando, através da ingestão, quando a pessoa ingere glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio, essa proteína do glúten cria uma inflamação no intestino delgado e aí a pessoa não consegue absorver nutrientes. Então, por que o intestino fica sensível a essa proteína do glúten? Geralmente, as pessoas que acontecem isso, que acaba sendo uma alergia também, uma inflamação, uma alergia, as pessoas não conseguem separar o joio do trigo. A dificuldade de digerir tudo o que entra e que não é bem aproveitado. Então, será que essa pessoa está guardando ressentimentos, não consegue expelir os ressentimentos, as mágoas, as irritações, as contrariedades da vida e vai retendo no intestino? Existe uma síndrome, que é a síndrome do intestino irritável. Eu acho que eu já falei dela aqui em algum momento. E qual é a irritação que eu estou guardando no meu intestino? Que ele é o meu representante. Sim, o representante da emoção. Ele acaba se irritando. Então, esse autoconhecimento é fundamental para eu conseguir uma transformação de mentalidade, de emoção e conseguir parar de canalizar para o órgão algo que eu não consigo digerir. Temos a esclerose múltipla, que quando se destrói a cobertura dos nervos, essas lesões causam uma disfunção na comunicação entre o cérebro e o corpo. E aí pode acontecer a perda da visão, dor, fadiga, a dificuldade de coordenação motora. As pessoas que apresentam essa doença autoimune, elas costumam mostrar muita característica de rigidez no pensamento, perfeccionismo, autocobrança excessiva. Se impõe um perfeccionismo que não faz sentido. E aí, por conta disso, acabam gerando irritabilidade, mas toda uma repressão desses sentimentos. Geralmente, a gente não tem consciência de que é assim, de que faz isso, ou às vezes tem pouca. E também baixa tolerância à frustração. A diabetes tipo 1, quando o sistema imunológico ataca e destrói células do pâncreas. E essas células, o pâncreas não consegue mais produzir a insulina. Aí tem os sintomas de que é a sede excessiva, a urina frequente, fome, cansaço, visão turva. Pessoas assim, com diabetes tipo 1, costumam ter um pessimismo, depressão. É aquele tipo de sofredor calado, guarda ressentimento. E tem um lado também de querer fazer as coisas do próprio jeito, um lado de teimosia. Então, tem todo um perfil por trás disso aí. Temos também a psoríase, que é quando os anticorpos, o soldado, ataca o tecido da pele e vai produzindo uma vermelhidão. A pele fica até escamativa e pode ocorrer no couro cabeludo, no cotovelo, joelho, pés, mãos, nas áreas de maior contato. Encontramos perfil, características de pessoa que precisa de uma couraça para se defender, que muitas das vezes tem medo de se machucar, que precisa, ao invés de produzir esses sintomas, ela precisa desenvolver a capacidade de expressar os sentimentos. para que não passe para a pele algo que não foi falado, que não foi expressado, que não foi colocado o limite. Então, a psoríase tem essa coisa da dificuldade de expressão e coloca na pele isso que não foi dito. Temos o hipotiroidismo, em que as células, o soldado, ataca as células da tiroide, comprometendo a produção de hormônios que são fabricados por ela. E essa é uma glândula muito importante, a tiroide, porque ela controla todo o metabolismo do organismo. Se o metabolismo está acelerado ou lento, interfere demais. E o que mais se vê por trás desse sintoma da tiroide, dessa disfunção da tiroide, são situações de impotência, pessoas que se sentem impotentes, porque muitas das vezes também querem controlar, culpas inconscientes, não merecimento. Então, o que a gente está vendo é que, se formos investigar, cada doença tem a sua contraparte em pensamentos, em jeito de ser, em sentimentos. Isso. E vão se convertendo para o organismo. É interessante você pegar um ganchozinho na sua fala. Todo problema emocional não elaborado, ele fica, digamos assim, armazenado em algum ponto em nós, alguma parte do nosso corpo, e que vai se expressar em algum tempo, normalmente vai se expressar em forma de uma doença, em forma de uma situação qualquer, e sendo atacado pelo próprio organismo. Quer dizer, o nosso próprio organismo, nossos glóbulos brancos, que são os nossos defensores, quando alguma coisa me ataca, meus glóbulos brancos me defendem. Isso é o nosso sistema imunológico. Então, o próprio sistema imunológico nos ataca nessas doenças autoimunes. E isto, normalmente, tem um representante emocional, tem um correlato emocional. É isso? Sim, tem uma forma de pensar. O que eu penso de mim, que conclusão eu tirei, que eu posso estar transferindo, através da culpa, do medo, da menos-valia, da mágoa, do ressentimento, eu posso estar transferindo um comando para aquele sistema, ou para aquele órgão de autodestruição, de não-merecimento, e isso tudo vai atrapalhar o programa verdadeiro daquele órgão ou daquele sistema. Temos também o vitíligo, quando o anticorpo ataca o melanócito, que é aquela célula que produz o pigmento da pele, e aí a pele começa a ficar despigmentada, geralmente com manchas brancas. E aí eu lanço uma questão, para que eu preciso ser marcado? Para que eu preciso ser manchado? Eu já encontrei histórias de racismo no passado, em vida passada, em que a pessoa quis, por culpa inconsciente, se marcar com o vitíligo, para fazer um trabalho da autoaceitação e do auto-perdão, infelizmente através de uma mancha, mas é como se o sistema estivesse mostrando para a pessoa que aquilo ainda não foi resolvido, e que a pessoa precisa entrar em contato consigo para fazer essa depuração interior, essa autoaceitação e a superação dessa culpa inconsciente. Isso nos remete, então, que o processo de culpa, consciente ou inconsciente, vai sempre nos levar a um processo de autopunição, de consciente também ou inconsciente. Então, uma pessoa que, sei lá, numa vida passada, manchou pessoas, principalmente no sistema de escravidão, como foi o nosso aqui, é muito provável que ela escolha, mesmo que inconsciente, passar também por aquela dificuldade, por um processo de culpa, uma ideia de reparação, de depuração do seu perispírito. Seria isso? E principalmente na mudança de pensamento. Ah, sim. A mudança de comportamento, a aceitação, aceitação de si, aceitação do outro. No caso da fibromialgia, que é também super comum. Essa é famosa, né? Essa é famosa. Essa começa uma dor muscular generalizada, que a pessoa pratica, essa dor, ela pode até andar pelo corpo. Eu tenho um cliente que tem essa sensação da dor andar pelo corpo. e como acontece até mesmo durante o sono, a pessoa não consegue descansar, não consegue dormir, acaba tendo insônia, mal-estar, tem que ser medicada, começa a ficar ansiosa, irritada, mal-humorada, às vezes pode entrar em depressão. Então, a fibromialgia, que é uma dor muito acentuada, pode até causar doenças secundárias, problemas secundários. Essa dor no músculo, o músculo também é uma extensão da expressão corporal, é a expressão daquilo que foi reprimido e não foi resolvido, não foi expressado. Às vezes a gente tem vontade de desganar alguém e não consegue, não pode, tem vontade de falar coisas e vem a raiva para o maxilar e o maxilar trava, a dentição trava. Toda essa região aqui começa a ficar dolorida. A região da face, para quem está no Facebook está vendo a Silvana fazer o gesto, para quem não está só no rádio, o maxilar, a arcada dentária. Essa parte aqui, essa musculatura também retém muita raiva. O próprio ato do morder que a gente faz, tem técnicas para canalizar essa energia de raiva do maxilar da pessoa, canalizar. De cada parte do corpo que concentra essa energia, existe uma forma de soltar isso, de soltar o corpo. a gente pode perceber toda vez que se aborrece e fica contrariado, fica tenso, como é que fica o corpo. Os ombros encolhem, se retezam, as mãos às vezes cerram, o maxilar trava, então isso mostra o quanto a gente vai reprimindo. Ah, mas tem que soltar a franga? Não, não é isso. Tem que ter consciência de como precisa, de uma forma até mental, transformar essa raiva. e perceber o pensamento, o que eu ainda não tolero, o que me contraria para eu ficar assim? O que eu preciso desenvolver em mim? Que tipo de tolerância? Que tipo de aceitação? Então não é simplesmente expressar a raiva, soltar ela de forma canalizada, adequada, mas precisa haver também uma mudança do pensamento para que ele possa se parar de produzir a raiva, o que é difícil. Já estamos ouvindo uma musiquinha aqui para acabar? Já acabou meu tempo aqui do primeiro bloco? Meu Deus, amém? Ainda tinha muita coisa para falar. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido esse tempo aqui, passa muito rápido. Mas a gente volta no segundo bloco, e aí a Silvana conclui ali rapidinho para a gente poder começar a conversar com os nossos ouvintes, que já tem gente perguntando aqui a respeito de psoríase, como tratar, o que deve ser feito. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com vocês. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio, produto rico em ômega 3, 6, 7, 9, vitamina A e E, na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido da sua imunidade. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é alimento natural sem conservantes. Ouça este depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo, sou médico há 45 anos, trabalho hoje na área de geriatria, de homeopatia, de nutrologia. Sou o único especialista em oncotermia da América Latina. Trouxe um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer. Nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos, uma vez que nós não produzimos. O nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa. Fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz, porque ele contém também o ômega 7, que é fundamental para a pele. Com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente, indico a todos os meus pacientes, até os pacientes com câncer, porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja Nacadeg. Telefone 2589 1022, 2589 1022 ou através do nosso site querooreodeavestruz.com.br Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a base nacional comum curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou pra você em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone ddd21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-arroba rádio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de março a incansável busca pela paz, a educação contra a violência. Entenda sobre a reencarnação na parábola dos talentos e saiba como o suicídio pode ser evitado. Essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br CXJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. E queríamos, ao iniciar aqui o segundo bloco, agradecer aqui os nossos inúmeros amigos aqui do Facebook. Começar aqui pela Cristina lá da ilha de Paquetá, que adora o programa. Obrigado, Cristina. Você é a vizinha aí da Vânia Barbosa, né? Que mora aí também na ilha de Paquetá. A Regina Melo também conosco. Mair Vargas, um abraço, Mair. A Tânia Monteiro Batistela, um grande abraço. Carmen Lúcia Rocha, Aline Carvalho, nossa Aline Carvalho aqui é do Irajá. Nós temos duas Alines, se não me engano, as duas Carvalhos. Essa aqui é do Irajá, que está sempre conosco aqui. Obrigado, Aline. Regina Melo, excelente tema. Obrigado, Regina. Ed Oliveira, também conosco. Sônia Cess. Olá, Sônia. Tudo de bem? Tudo de bom? Cirlei Santos, conosco aqui toda semana, todos os programas. Obrigado, Cirlei. E a Carmen Lúcia diz aqui, estou muito triste com o desencarno de uma amiga que suicidou-se. Me chocou muito. Ela tinha depressão. Carmen, é sempre um tema muito delicado, muito triste, muito desagradável perceber uma pessoa cometer suicídio. E lembramos, quase toda semana, falamos aqui da necessidade, do cuidado que devemos ter com uma doença que as pessoas dizem que é preguiça, que é frescura, que é qualquer outra coisa, que é a tal da depressão. É uma doença grave e que pode, como você acabou de constatar, levar pessoas ao suicídio. Já aconteceu com a tua amiga, agora precisamos orar por ela. Ore bastante por ela, Carmen, para que ela possa ter os seus amigos espirituais do outro lado para ajudá-la. E trabalhar para que isso não aconteça. Para que divulgando programas como o nosso, nós possamos alertar as pessoas a buscar uma ajuda antes que a depressão chegue a esse nível de cometer suicídio. Um abraço para você, Carmen Lúcia Rocha. Soledade também está conosco, Soledade Esteves, a Rose Gouveia, Terezinha Moreira, o Dinho lá do GEAP, nos ouvendo, né, Dinho? Um abraço para você, Ana Paula Calassara. Um grande abraço também, Valéria Cristina Nese, Henrique Fernandes, grande Henrique Fernandes, o homem que trabalha conosco aqui, nosso convidado de vez em quando aqui, tem o programa Café Literário, que também é muito bom o programa dele aqui. Obrigado, Henrique, pela sua participação. A Cláudia Ryan, a Maria Viviane, mas quem aqui? Leda Setúbal, Maria Viviane, já falei, Bruna Najain, excelente, já ouviram falar no gerenciamento bioemocional? Sim, Bruna, já ouvimos falar nisso, interessante, tudo que nos ajude a buscar equilíbrio é muito interessante. O câncer também é uma doença por má alimentação? até pode ser, André, mas não dá para afirmar, todo mundo que faz uma má alimentação vai ter câncer. Isso aqui não é uma equação matemática, pode até acontecer, mas não dá para se fechar essa causa, se alimentou mal, vai ter câncer. Não podemos fazer isso, seria leviandade da nossa parte, mas isso pode acontecer, sim. Chile do Rosário, também conosco, Luiz Felipe Coelho, grande abraço Luiz, a Neide, estou correndo, mas cheguei a tempo de acompanhar o programa, com um tema em que tenho muitas dúvidas. Que bom Neide, aproveita para tirar um pouco das dúvidas, nós vamos passar de novo aqui a palavra à Silvana, para ela fechar esse tema aqui para podermos conversar mais diretamente com os nossos ouvintes. Dois minutinhos aí, escorrendo. Dois é muito pouco, nossa. Então, só para complementar a situação da fibromialgia, quando o quadro é muito crônico, acompanha a pessoa durante um grande tempo, é possível que tenha uma herança até transpessoal de outro momento do tempo. Essa cliente que eu tenho de fibromialgia, ela, buscando a origem dessa raiva, da contrariedade, nós já conseguimos identificar a vida em que ela sentia muito ódio quando era contrariada. Então, a pessoa, tendo a consciência disso, é capaz de ter uma auto-observação maior, buscar um autocontrole e uma mudança dos pensamentos. A mente é tão importante nesse processo de transformação que surge a psico-neuro-endócrino e imunologia. Ou seja, a gente está vendo a medicina se unir de uma forma global e agregando a psicologia para entender, explicar e tratar uma série de sintomas e doenças. Segundo Peter Altenberg, um pesquisador, ele diz que a doença é o grito de uma alma agredida. E aí eu pergunto, o que agride? O que te agride? O que agride o corpo? O corpo está mostrando que de alguma forma ou foi ou está sendo agredido. Então, o que escuta é essa que eu preciso fazer do meu corpo antes que comece um pane, uma pane maior. A linguagem dos sintomas corporais é uma das mais importantes formas de comunicação entre eu e o meu corpo, entre eu e o outro. E é falada por, você vai se comunicar com essa linguagem em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer lugar. E aí está comprovado que o sentimento de culpa faz as pessoas ficarem doentes. A moça falou do câncer. O câncer é um, quando existe uma série de fatores envolvidos. A predisposição, a carga genética que a pessoa já traz, o perfil psicológico, a alimentação, as toxinas que a gente ingere o tempo inteiro, seja da água, do ar, da alimentação. tudo coopera. Esse conjunto de coisas pode levar a uma célula se adoecer e contaminar as outras. Então, nós temos condições de mudar os nossos processos corporais, sim, mudando o nosso estado de espírito, mudando o nosso pensamento, o nosso jeito de ser, passando a dar prioridades a outras coisas, deixando de dar valor a certas coisas. Então, quando a gente experiencia o autoconhecimento, principalmente através de estados ampliados de consciência, dentro de uma psicoterapia, ou dentro de uma meditação, ou através de regressão, se abre a possibilidade de transformações e de cura provindas dessa autoconsciência. Então, essa intervenção, esse tratamento psicológico que pode ser feito, daí eu posso já responder uma série de perguntas. Inclusive, para apresentar, para responder a Neide aqui, quando essa doença já está instalada, ou alguma dessas doenças já estando instalada, o que fazer? Como tratá-las? Aí, dentro dessa, talvez você comece a responder muitas outras questões aqui também dentro dessa ideia. O tratamento é através da autoconsciência. Nem sempre a gente sabe como fazer isso. Quando a gente não sabe, a gente precisa buscar a ajuda de um técnico. Nesse caso, o técnico de psicologia que foi preparado e estudou para isso. No caso, no nosso caso, nós temos uma visão mais ampliada do ser humano, uma visão transpessoal e a gente não vê só o presente. Nós fomos treinados a entender a existência da pessoa desde o momento que ela foi criada até o presente. Então, uma doença como eu falei antes, ela pode ter o seu foco ter surgido em outro momento do tempo, na vida passada, numa situação intrauterina. Quanta asma, Valdir, eu pego de clientes que têm asma e que tiveram no momento do nascimento circular de cordão e uma dificuldade enorme de respirar e trouxeram essa carga de sensação e de emoção registrada nas memórias corporais e apresentam ou bronquite ou asma no momento presente. Então, a psicoterapia, o tratamento psicológico vai resgatar, vai criar mudanças na percepção de mim comigo e resolver esses nós internos podendo, trabalhando a autoestima, a autoconfiança, a gente pode resgatar a esperança, a vontade de viver. Isso atua direto no sistema límbico ativando a pituitária e o hipotálamo que são responsáveis também por atuar no sistema imunológico, no sistema endócrino, produzindo, fazendo a produção maior de células de defesa e de hormônios do equilíbrio e com isso a diminuição de células anormais, de anomalias e produzindo a regressão dos sintomas. Então, esse mecanismo interno psicosomático funciona assim, quando você começa a mudar as crenças limitantes e as emoções negativas, você dispara e começa a ter o ânimo, a alegria, o bem-estar, o amor próprio, todo o seu organismo começa a sofrer esse efeito dominó positivamente. eu vou, só para terminar, eu vou estar fazendo uma palestra no dia 24 de março, que vai ter mais tempo para a gente conversar sobre isso, sobre a visão psico-espiritual das doenças. A palestra vai ser lá em Nova Iguaçu, na rua Dr. Timbal, número 80, sala 501, lá no centro de Nova Iguaçu. E quem quiser se inscrever para participar, pode ligar para 996-70-64-29. 996-70-64-29. Isso vai ser dia 24 às 10 horas da manhã. Numa ONG, lá, os que for arrecadado em termos de alimento, não perecível, etc., vai ser doado para uma ONG fazendo o bem. Então, vamos aproveitar também para fazer o bem. A Silvana vai ter tempo de estender um pouco mais esse assunto. Aproveitar para falar aqui para a Letícia, ela é de Campo Grande. Letícia, manda um e-mail, por favor, para ouvindovocê arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Tudo junto, sem acento, tá? Rádio Rio de Janeiro arroba é ouvindovocê arroba rádio janeiro ponto am ponto br. E eu mando para você essa relação dos psicólogos que você pede. Aproveitar para mandar também um abraço para Maria Clarice, lá de Petrópolis, sempre nos prestigiando aqui com a sua audiência. Obrigado, Clarice. E aí, Silvana, responde aqui a Jeane, Jeane Souza, aqui da Ilha do Governador. Ela diz, eu tenho psoríase, realmente uma grande, e tenho uma grande dificuldade de expressar meus sentimentos. O que fazer? Pergunta a Jeane. Bom, seguindo essa linha de pensamento, Jeane, o objetivo é que você entre em contato com as suas emoções, seus pensamentos, você se observe, e isso é um treinamento, a gente não nasce sabendo fazer isso. Simplesmente, a gente tem que pegar e começar a praticar, começar a ouvir, começar a sentir o corpo, começar a tomar consciência do que se passa dentro de si mesmo. Se, nesse processo, fazendo, mesmo assim, você não conseguir ou tiver muita dificuldade, aí, procura uma ajuda psicológica para você ter esse suporte e esse incentivo, e até técnicas específicas para fazer isso. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, que está fazendo, me importa muito esse esclarecimento, aprendizado sempre. Estou fazendo tratamento com a acupuntura, uma vez por semana. Tratamento da cervical. O que posso fazer para melhorar essa dor constante da cervical? Alguma ideia, alguma sugestão aqui para a Maria, lá de Petrópolis, Maria Clarice de Petrópolis? Ela pode começar a prestar atenção na dor, ela pode conversar, é na cervical, né? Ela pode começar a tomar consciência de como está a cervical, direcionar a mente dela para essa região, deixar as ideias, deixar ideias, sentimentos, imagens, virem à mente dela, e até mesmo mentalmente perguntar para essa parte do pescoço o que está retendo ali, que energia é essa que está ali, o que o pescoço quer dizer a ela, entrar em contato mesmo. e Clarice, normalmente não se faz isso sozinho, aí eu sugiro a você, além da questão 919 do livro dos espíritos, que é uma questão que fala lá do autoconhecimento, e você busca uma ajuda para você se conhecer, o que é que você está carregando esse peso aí nas costas, o que é que está pesando nas suas costas, o que é que você tem que carregar essa dor na cervical, o que é que está te causando dor na sua vida, não é o de hoje, mas desde sempre, deixa eu contar um casinho rapidinho, teve uma cliente que veio também com uma queixa assim, não só na cervical, mas nos ombros, e quando ela entrou em estado ampliado de consciência, ela viu a mãe, a filha, o marido, mas não sei quem, tudo, o mental dessas pessoas, tudo preso aqui, nas costas dela, pela dificuldade dela de falar não, de colocar limite em relação aos outros. E aí você vai acumulando tudo de todo mundo, aí Clarice, você tem que ter cuidado, porque senão, você vai carregar o mundo nas costas. Tem uma ouvinte aqui que não botou o nome, 5849, afinal, ela pergunta se a Silvana tem telefone. Você pode telefonar para a Sheila, a de 3386-1400, e a Sheila tem lá o telefone dos todos nossos convidados aqui, ela passa para você, tá bom? Minha amiga, a Clarice está agradecendo aqui lá de Petrópolis, agradecendo, obrigado a você Clarice por estar conosco. Arnalda, lá do Jabu, o meu neto tem 10 anos e há 4 anos descobrimos que ele tem hipotireoidismo, ele tem muitas dores de cabeça e muita irritação, mas também conflitos familiares, gostaria de uma orientação de como ajudá-lo, a mãe não liga para ele, a própria avó, a mãe não liga para o filho. Como é que ela pode ajudar o neto aqui com hipotireoidismo? É um quadro muito difícil porque a criança tem uma relação afetiva e de ligação muito maior com os pais. apesar de ela estar buscando, eu acho muito difícil a avó poder fazer isso. O que ela pode fazer é escutar o neto, deixar o neto, estimular com que o neto fale sobre esses conflitos familiares, conversar com os pais dessa criança e orientar que eles precisam de tratamento, mesmo que eles vão levar o filho, se for um profissional consciente vai chamar os pais para orientar, essa criança está precisando ser ouvida. Então, se a avó puder pelo menos parar um pouquinho e ouvir essas angústias do garoto, agora, esse hipotireoidismo com 10 anos, essa disfunção hormonal, isso aí não é apenas da vida atual, não. Sim, claro. Muito cedo para ele apresentar um problema desse. Além, de você precisar naturalmente de um acompanhamento médico. Ele tem um hipotireoidismo, ele precisa de um acompanhamento de um endocrinologista para ajudá-lo nessa situação. A parte emocional, você pode ajudar, o psicólogo deve poder ajudar, os pais deveriam poder ajudar, mas a parte médica, só o médico. Procura um endócrino, se você não procurou ainda, procura um endócrino para ajudá-lo. Tá bom? A Rose lá, da Pavuna, diz, há dois anos atrás, tive uma edema no olho que foi causada por uma uveite. Fiz mais de 40 tipos de exames de sangue e não descobri nenhuma doença autoimune e nenhuma carga viral. Mas precisei fazer um transplante de córnea. De lá para cá, não recuperei mais a boa saúde. Gostaria de saber, isso pode ter sido causado por um fator emocional, pois sempre tive uma vida conturbada. Sou muito tensa, ansiosa e com tendência à depressão. O que devo fazer? será que precisa responder? A Rose. O problema da Rose no olho foi uma inflamação. Então, como ela estava se sentindo um pouco antes da inflamação, se ela se lembrar, ela voltar para dentro dela, ela vai saber que o estado emocional dela teve, deu abertura para essa inflamação de se instalar. A impressão que me passa é que tem muita coisa mal resolvida dentro dela. Com toda certeza. Então, não preciso nem responder que tem, que tem relação uma coisa com a outra. Buscar ajuda, isso com toda certeza. Uma ajuda, às vezes a gente fala aqui em ajuda psicológica e as pessoas falam, pô, você está puxando a sardinha, puxando a brada para a sua sardinha. Em absoluto, se você conseguir fazer esse autoconhecimento com meditação, com yoga, tai chi chuan, sei lá, qualquer outra coisa, em que você possa entrar em contato com as suas emoções, você possa entrar em contato com você mesmo e você possa se conhecer, beleza, faça isso. O centro espírita ajuda? Ajuda muito. Mas em muitas situações nós precisamos de um profissional. Se você tem um problema na vista, você procura um oftalmologista, não tem como. E se você tem um problema emocional, ou você vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Não tem jeito. E normalmente o psiquiatra vai tratar com remédio. O que vai te tratar com fala, com conversa, com autoconhecimento é o psicólogo. Por isso a gente está sempre recomendando aqui que esse autoconhecimento é muito importante. Com técnicas que vão ajudar na redução dos sintomas emocionais e até físicos. E aí o psiquiatra pode ir reduzindo a carga de remédios. Esse é o trabalho conjunto de psicólogo com psiquiatra. A Marise Pereira não disse aqui o bairro. Eu tenho diabetes e gostaria de falar um pouco mais sobre ela. No momento, glicose alta, o que eu posso fazer para melhorar a diabetes? Aí, Marise, qualquer coisa que falarmos aqui não vai dispensar o tratamento médico. Isso é fundamental. de novo, procure um médico. Eu acho que é um endocrinologista também que trata de diabetes, mas procure um médico para que você faça o acompanhamento. Agora, a parte psicológica eu deixo com a Silvana. O que ela pode fazer para melhorar o aspecto geral dela em termos da diabetes? Marise Pereira da Silva. Geralmente, as pessoas com diabetes elas têm uma parte de infelicidade, de tristeza, de perda de graça da vida, costuma ter. E aí, produz uma glicose interna, um açúcar, porque falta talvez a graça da vida, o doce da vida. Então, se ela tiver esse lado se ela tiver esse perfil, ela precisa tomar mais consciência disso, quais são as coisas que desagradam a ela, quais são as contrariedades, será que ela perdeu a graça da vida? Muitas das vezes o diabético é aquele que não gosta de fazer dieta, não aceita regras, não quer dar o braço a torcer, então todo esse perfil precisa ser observado. Se for interessante, se houverem outros comentários desse tipo, a gente pode até deixar um dia para falar só sobre diabetes, que é bem interessante. Agora, é observação desse jeito de ser, como está o doce da vida? É, como é que você está vendo a vida, como é que você está saboreando a vida, está doce, está amarga, está salgada, é uma questão de você analisar. A Tânia da Ilha de Governadora que faz um depoimento sobre a fibromialgia. Depois de vários exames para descartar outras doenças, fui diagnosticada com fibromialgia. Apesar de usar meios para que não entre em crise, às vezes deixamos nos abalar emocionalmente e assim a dor chega. Dores nas mãos e pés e parece que todo o corpo está quebrado. Mas, com medicação, saio da crise e volto à minha rotina. A Tânia. Tânia, é interessante que você, de novo, volte ao seu conhecimento, a perguntar por que eu estou sentindo essa dor. Essa dor está querendo te dizer alguma coisa. Ela está te dando um recado. Agora, qual recado? Se você não conseguir sozinha, Tânia, volte, vá buscar alguma ajuda. Me lembro de uma pessoa que eu atendia com o filme Meio Agia, que num processo regressivo, ela se viu morrendo numa prisão, numa masmorra abandonada e congelada. Então, os ossos doíam tanto o corpo dela, ela morreu congelada, morreu de frio. Então, é claro que aquele trauma ela conseguiu transpor para essa vida e ela ainda está sentindo, ou estava, pelo menos, sentindo aquelas dores. A partir dessa situação, ela teve um alívio, mas é preciso todo um processo de superação das dificuldades. Já acabou o tempo de novo, o Pablo já colocou a música ali. É implicância, você está implicando. O Pablo está implicando com a gente hoje com o tempo. A gente precisa aqui de umas 5 horas para falar sobre isso, para responder a todo mundo aqui, pelo menos umas 5 horas. O Eduardo Araújo também participando aqui, que participa conosco. A Sheila Leite, a outra psicóloga que trabalha aqui conosco, também participando conosco. Augusto, lembrando aqui um 88 do CVV. Obrigado, Augusto, é sempre importante divulgarmos esse telefone 88 CVV, que é o centro de valorização da vida para aquelas pessoas que pensam em suicídio, têm ideação suicida. Ligue para um 88, que lá eles têm profissionais que podem te ajudar. e como fechamos o nosso tempo aqui, só nos restam agora os agradecimentos à Silvana, mais uma vez, que está conosco, o Pablo hoje na técnica, o nosso Caio lá, o operador de técnica de câmera lá do Facebook, a Sheila no telefone e você, que está aí do outro lado. Muito obrigado por tudo. Lembrando que as questões que não foram respondidas hoje, eu vou responder na próxima semana, as do WhatsApp e as do Facebook, eu vou pelo Facebook responder a cada um de vocês. aí não vai ser a Silvana, infelizmente. Pedi até para ela entrar também e ver lá. Posso dar uma olhada também e responder. Responder algumas coisas, algumas questões se tiver, fazer algum comentário, mas eu faço também esse comentário com cada um de vocês depois. Tá bom? Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.